Cara, que susto, remédio pra retardar Ok, bora lá Galera, tem um monte de pátio ali em cima Ok Mapa atualizado, vai para o pátio Será que se eu usar uma flecha dá pra matar todos aqueles curvos ali em cima? Será que dá pra matar os curvos ali em cima? Vamos dar uma fortaleza Fortaleza, aqui ó Fortaleza, peraí, 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 peraí Castelo, 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 castelo Descobertas trimestrais, trecho Resumo Os efeitos usados de drogas específicas sobre a plaga durante as primeiras etapas de crescimento Local, instalação 1 da sala de reunião S Apresentação, Anabel Garcia, tal, beleza, tal, beleza, que bonitinho Este relatório de hoje, alguma dúvida? Então, basicamente, este supressor pode evitar que o hospedeiro se torne um monstro Risos Monstros é um pouco dramático, mas sim Pode-se dizer que o hospedeiro perde parte da humanidade ao se infectar com o parasita Rintomas iniciais Podem incluir dor abdominal, moderada e hemoptice A não sei o que porra é essa Seguidas de tonturas e até mesmo perda de consciência Quando plenamente desenvolvido, o parasita ganha o controle total Ou seja, o hospedeiro torna-se um fantoche O supressor que desenvolvemos pode inibir o crescimento desse parasita Então, ele só retarda o inevitável, é isso? Tipo, tomar mais uma cerveja antes de ir pra casa? Hum, risos de diversas pessoas Bom, sim, vendo por esse ângulo, mais uma hora ou outra o bar fecha O supressor não consegue remover completamente as plagas do hospedeiro Ou seja, tamo fodido Cara, eu vou tentar aqui a flash, galera Será que vai dar certo essa porra aqui? Não sei, vamos tentar? Vamos ver Vai, Leonardo, joga aí Nossa Pena que fica preso lá em cima Eu tentei a flash, mas não resolveu nada Pelo menos deu uma pauvrazinha aqui Continuando nossa série aqui com a Continuando com a Ashley aqui, né? Ah, é aqui que eu tinha que usar, né? Porque eu sou... Ligar não, galera Ligar não, que hoje o modo... Modo feliz tá ligado Porra, só pegou um só, velho Só pegou um Bússola vintage, beleza Ó, temos aqui, tá, beleza Aqui não tem mais nada pra pegar Ou tem, peraí Tem ou não tem? Não, não tem E o que que o nosso querido aqui O mercador tem pra... Fala aí, o que você tem? Tem o produto novo em estoque, parceiro Recursos não, então O custo-benefício é excelente Isso eu... Ah, a Broke precisa da Broke Mas peraí Como é que eu tô aqui? O negócio ali tá feio ali a situação, né? Mas não É, a Bússola dá pra vender O Zóio dá pra vender Zóio e Bússola Um belo negócio Mas são 29k Trocar, velho Hum, a máscara elegante é interessante Porque daí, ó Cala a boca aí, ô mercador A máscara elegante é interessante, galera Porque ela... É isso aí, ó Tá vendo? Quanta gente Quanta alegria Eu tô com uma raiva lá Vocês não fazem ideia Vamos vender aqui Eu vou comprar a tua irmã Agora sim eu posso comprar A Broke Broker Frye Toda a mercadoria Entrego quando você tiver espaço Já tá tudo certo, garoto Cadê a Broke? Ah, foi lá em cima Vejo que você tem um gosto refinado Arma não é só questão de atirar É de recarregar também Aumentar o poder da minha faca Cara, isso aqui é muito bom Porque a durabilidade é maior Duas vezes a durabilidade E o poder de dano dela também A Broke é mega interessante, né? Gastei duas flechas aqui Dá uma bisoiada Eu gastei duas flechas aqui E não compensou Com certeza não, Léo Bestas, é? Acho que não vou fazer amigos por aqui As coisas só melhoram Cadê eles? Aqui, ó Olha que delícia Toma nas ideias, mano Cadê o outro? Cadê o? Cadê o João Pedro? Ué? Ah, tá ali o João Pedro Ali, ó Nas ideias do João Sobe aí, sobe aí, sobe aí Sobe o Matinho aí Cadê o Lucas Fernando? Ah, eu nunca tinha olhado por aqui, não Mas GG Tá bom Pagamos o João Pedro ali Pegamos ali, já era Vambora Aqui é sinal A zero do pé do frango Não esquece do like Se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue nas outras redes sociais Sejam todos bem-vindos Não se esqueçam Antes de deixar o seu like É bem importante Bora lá me seguir no Facebook Ou melhor No TikTok Aqui no Instagram Deixa lá um likezinho Um comentário Fala ouvindo pelo Pelo YouTube E sejam todos bem-vindos Beleza, galera? Aqui tem que esperar mesmo Aqui isso nojento Aqui, deixa eu ser lá O que é isso? Que? Maior mentira Vai, filha Oh Ash Por que você vai lá também? Fica atrás Pera aí Eu não sei o que a Ash vai fazer lá Ela vai lá Não vou parar Vou parar Porque senão Só vai que ela vai acabar Ficando o pé da vida comigo Porque Qualquer coisinha que você faz na internet É, temos cancelado Eles tem que ser cancelado Porque você nunca viu no Discovery Channel Um garoto como esse Jogador de videogame Que faz cada imitações Oh, meu querido Telespectador E é assim que vai, né? Você não tem medo De ter uma aranha Atrás de você Fazendo todos esses gestos Fazendo-se a Ashley E fosse algum tipo De deficiente mental Mas é claro Que o jogo Não se passa Nessa estrutura E você precisa ser cancelado Oh E aí vai, né? Você já viu como é que o pessoal É muito louco E problemático Qualquer coisinha É por isso que eu gosto Do véio bruto Do véio bruto No TikTok Vocês já assistiram Já o véio bruto No TikTok? Oh, menino louco O garoto já é com fome E nós não temos laranja Para rodê-lo Tem Ashley Peraí Tô chamando a Ashley, galera Rapaz Tá tudo em ordem aqui? Olha lá Bom morte Bota a cara aí Que vocês ouviram Que é bom hoje Agora, então Ah, quer que é uma pinga, Leon? Tá precisando de uma pinga, hein? Oh, tá ruim Olha, olha O Leon tá precisando de uma 51 Caninha sapo para Gosta Oxe, 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 oxe O que esse maluco tá vendo aqui? Caninha sapo para Gosta muito de você Aí, manda o Juju Caralho, você tá tipo Hulk mesmo, hein? Porra Ah, velho Oh Sacanagem, jogo Caralho, o maluco tá forte mesmo, hein? Segura a criança doente aí, cara O maluco tá forte Que sou uma porra, velho Vocês viram isso? Tô zerado de munição Oh, meu Deus Cadê aqui, ó I'm not your son You're not my father We're just two grown men Say goodbye No need to forgive No need to forget I know your mistakes And your mind Aí está Aí está Matando Mentira Ele fica essa puta Eles têm a cata-prima Oi Agora zedou Olha pra vocês Cola aí, ó Só É, então Só aqui, ó Maria Aqui também tem mais Itens, galera Vira Leonardo Leonardo Leon É, daqui não dá É, ok Bom, a gente dá aquela Porcaria vermelha Aqui, ó Cola aí Vai pra trás Só umas ideias Chuta, Léo Ih, velho De onde você surgiu? Ah, vai forcar outro Cara, aí a munição Está aí Agora fodeu Vem, ô Filha Tô azedado Tô azedado De munição, hein Ai, corre, Leo Ai, dá aí Coisa ruim Ah, está tirando, né Está tirando, né Sai daí Vai comer a Ashley, não Não, eu posso fazer isso Cara, estou sem munição, velho Estou zerado de munição Deixa eu pensar aqui Dá pra fazer alguma coisa Só o Vairots Os Vairots Eu vou ter que comprar a TMP Não vai ter jeito Eu vou ter que comprar a TMP Porque o negócio está azedado aqui, né Fazer uns Vairots Corre Ok Vem, Ashley Graham Desce aqui comigo Oxe, oxe, oxe Que isso? Nunca vi pular pra baixo Ok Que bizarro, né Vocês viram o que aconteceu ali Ah, estou sem munição, galera Munição Está feia aqui a situação do Leonardo Ah, garotinho propaganda Tá esperando, tá esperando aí Vai esperar aí Tiro no crânio Tá pensando o que? Tá pensando o que? Cadê? Cadê? Cadê o negócio azul aqui? Não estava aqui o negócio azul? Ah, nada Estou brisando aqui Cara, munição Está feia a situação aqui, hein Para aqui Bracelete, beleza Mas, cara De munição, velho O negócio aqui Está azedado Pé do frango mesmo, hein Olha Ajuda aí, ajuda aí Ajuda a criança doente, pô Os Vairots Granada Não, munição de TMP Eu não quero Ih, está cego, Leon Ó Seguinte Tem umas mercetinhas ali Toma Toma nas ideias Esse Vim vai morrer Tira o sinopo Olha aí, nojento Esse Vim vai tomar balada na cabeça É Até que deu certo Na próxima Vê se me avisa Ah, claro Vou te avisar sim Que eu vou arrebentar a tua cara Daqui a pouco Bom Pegamos três aqui Eu sei que tem um lá pra baixo Não sei se é pra cá ou não Eu sei que tem um lá embaixo Eu juro que eu tinha visto aqui, cara Sei lá Eu juro que eu tinha visto um Mas assim Tem um pra baixo Tem um que eu deixei de lado Ah, um está ali, ó Olha, ó Claro que sou o Belo Tiro Eu sou o Joe aqui Atirando e tudo Cara, onde que é o outro lá de baixo mesmo? Tentar lembrar aqui O daqui eu peguei, né? Ótimo Faltam só dois Vamos lembrar, né? Ah, tem o daqui É óbvio E agora o do lado de fora Que está faltando A gente vai ter 100% aqui Ah, ali A lei que tinha aqui embaixo Aqui, não estou louco? Isso aí sou eu, né? É incrível É o pai, né, filha? Leonardozão aqui arrebenta 100% aqui, galera Já primeiro onde estão os medalhões, né? É isso daí Pegamos todos os medalhões Munição que está escassa pra caramba Os medalhões em azuis Ganham em 5 espinélios O que eu posso ter aqui de 5 espinélios? Cupom de melhoria exclusiva É muito caro, né? 30% Maleta, eu não preciso pôr Neste mapa do tesouro Eu também não preciso Não tem nada que eu quero aqui Claro, depois eu vou ter que comprar o estoque da TMP Mas não agora É, apesar que eu acho que vou ter que comprar a TMP, né? 10k A TMP vai me ajudar bastante agora aqui O estoque dela também Porque TMP sem estoque, cara Ela é sinceramente horrível A gente pode fazer aqui Fabricar Flash eu tenho Não dá, não dá Virote eu também tenho bastante Boas-vindas Tem interesse no quê? Vai colocar isso onde? No bolso? Isso vai botar em volta Que ideal aqui Vamos abrir Pronto E agora Quanto que eu tenho de grana aqui? Mil e pouco, né? Não dá Quanto que eu tenho aqui Que eu posso vender Hum, já sei Boas-vindas Vamos combinar essas esmeraldas Eu não tenho mais amarela Mas tá bom Então só duas Gemas eu tenho verdes Na verdade Essa verde aqui Eu vou remover todas Porque na verdade Tem que ter uma de outra cor Boas-vindas Um belo negócio Boas-vindas Uh, o que vai cobrar? Suas armas estão em boas mãos, parceiro Eu ajeito tudo Capacidade de munição da TMP Sente só como fica, parceiro Pode ser Por que eu coloquei capacidade de munição da TMP, cara? Porque Pelo menos assim Ela me ajuda, sabe? Colocar aqui pra cima E eu acho que eu vou ficar só com uma pistolinha só Boas-vindas Tenho uma ótima seleção a venda aqui extra Obrigado Se quiser sobreviver lá fora Melhor turbinar o equipamento Falta só uma Pra eu poder pegar aqui geral E essa aqui uma também Vamos aumentar aqui Pronto Como você quer Posso ajudar com algo mais? Não vá acabar morrendo, hein? Ok Já dei uma melhorada legal Temos a TMP Deixa eu colocar o Violet Também aqui Deu registrar o Violet Pra esse lado Pra esse lado Ok E deixa eu mudar a minha flecha Porque Tá mais Aparecendo o flash Do que as outras Ok Vendi tal arma Eu tô aqui Beleza Vamos lá Vamos carregar o Violet Me dá um espaço Tá Ok Desgarregar a TMP também Pra abrir espaço no menu E reorganizar Muitíssimo Bem-vindos Ao meu castelo É um imenso prazer Finalmente poder conhecê-lo Senhor Kennedy Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor Chame-me de Ramon E permita-me ir direto ao povo Quero que você entregue a garota Aqui pra mim Agora É, vai nessa Ramon A garota fica Comigo Senhor Kennedy Senhor Kennedy Quanta nobreza Só que, veja bem A garota precisa ficar conosco É agora A partir desta garota Que seus Estados Unidos E depois o mundo todo Será abençoado Com a Santa Graça Pois esta é a vontade pétrea De meu mestre O tão sacro Lord Sadler Pode ficar com a esta Então Obedeça a quem Sim Nunca Você ouviu a moça Enquanto isso Vamos comer um chocolatinho Porque eu ganhei um ovo de Páscoa Não deu nem tempo De mostrar pra vocês E eu ganhei esse outro Isso aqui também Aqui ó O que é que abre essa porra Pô Achei de ovo Não se afasta Pô já era os ovos Vem 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 Oh Ashley Mano Fala se não é pra você ficar Puto da vida Me ajuda Fala Galera Fala se não é pra ficar Puto Mas puto Puto da vida Puto Me ajuda O que que ela vai fazer Pro outro lado Velho Doente Sai dae Mano É pra ficar P da vida Cara é de verdade É pra você ficar P da vida O que que essa Ela correu pra cima dos caras velho Que sacanagem é essa Ah vai a merda Pô Sacanagem Entendeu Sacanagem Ela saiu correndo pros caras velho Entendeu Então vai fazer lá o que Vai fazer o que lá Problemática Vai fazer o que lá Idiota Ai Toma esse um tiro No meio do rabo Isso é muita sacanagem Da parte da Ashley Entendeu Pois eu vou ter que voltar aqui Pra pegar esse caralho aqui Tem um Um bule aqui Café no bule Tem uma santa Pô cara Vocês viram isso Pera aí Abre aí Vai por enquanto Vai Aqui O Leon falou pra ela Ó Não fica longe Tá ligado Não vai pra cima dos caras Sei lá Não faz alguma coisa Mas não vai pra lá O que Eu vou buscar nada É Eu vou Eu vou buscar nada É isso Entendeu Ela acha que ela pensa isso No cérebro dela Entendeu Não faz sentido Cara Bom Minha visão é essa Sei lá Posso estar errado No que eu tô falando Mas Pelo que eu vejo Ali da Ashley Graham Ela Ela não entende Não vai pra cima Porque aí Quando você fala não Ela vai Entendeu Quando você vai Ela vai também E quando você fala talvez Ela também vai Ou seja Resumidamente Não tem jeito É Ache Não é Galera Item aqui em cima É assim que ela Entende Sabe E aí O fogão Que é lá do outro lado Não Vem Vem ó Mulamba Cuidado Observação do zelador Acordei no meio da noite Mais uma vez Por causa daqueles barulhos Terríveis que vem do porão Sons de unhas Arranhando As paredes E os gemidos Atormentando De xingamentos Atormentando Atormentando de xingamentos É aí mesmo Aquele homem tem um ódio bastante para destruir desse mundo Uma vez ele trabalhou para o senhor do castelo como torturador Como seu pai e avô faziam antes dele É um dos legados mais terríveis deixados pela família Salazar Mesmo dentro da família ele era considerado especial Ele era realmente Ou melhor Ele realmente gostava do seu trabalho E tinha talento para isso Seu dom era atormentar os outros Sua habilidade logo atraiu os interesses do mestre E quando ele o levou para a masmorra Não Não consigo descrever mais Ou no caso escrever Não posso Não quero nem lembrar do que aconteceu lá Minha cabeça não aguenta Vai me destruir Recebi ordens para cuidar dele Alimentá-lo Descartá-lo os objetos Tudo isso enquanto Ouvia aquela voz desprezável Todas as noites Não aguento mais Já basta Não vou mais tolerar nem mais uma noite nesse castelo Vou embora amanhã Vou embora para bem longe Para algum lugar Onde aquela voz não alcance os meus ouvidos Ou seja O zelador ele é responsável Para cuidar do Do garra lixo né Então nós temos o garra lixo aqui E o zelador tinha que cuidar dele Já pensou? Vocês tiveram que cuidar do garra lixo galera O que foi isso? Eles tem animais aqui embaixo ou coisa assim? Tem A irmã está aqui embaixo Ok Eu gostei Eu gostei muito desse garrador Ficou muito bonito Não consegue me dar Relaxa 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 Tá nervoso Vamos embora Vamos embora Que ainda dá tempo Vai ter que esperar Ih fodeu Porra Azedei o pé do frango Eu não precisava ter feito isso Mas já que eu fiz É 200% Então eu tenho que Arregar O que? Ah jogou Para de roubar Vixe Maria Zé dói Ai 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 Zé dói Ai 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 Zé dói E agora corre Ok Na verdade dá pra você correr do garrador Se você precisar matá-lo, né Mas como é 200% a gente precisa ver aqui Mas quando o jogo tá roubando Quando o jogo quer roubar Ah, garoto Aí não há santo que vai te ajudar Vai, Leon, mão de T-Rex Agora ele vai rapidinho Ah, é pra outra coisa Essa mão serve, né Essa coisinha, essa mãozinha do Leon serve O que me deixou aqui com falta, galera Que não tem nenhum item aqui em cima Lembra que era legal, tem o item lá e tal Não tem Mas, né Garra lixo detonado Destruído E é isso aí, bora Vixi Maria, velho Tá derretendo aqui o chocolate Chega lá O chocolate tá grávido aqui, hein O que é ali Eita porra, caiu aqui na mesa Ah, fizemos um zéguzo Fizemos um zéguzo Fizemos um zéguzo lá Eu agarrador Mas a gente tem razão sobre os animais Porra Chocolate aqui, galera Alguma coisa no meio, não sei o que é Parece uma barata Estranho É isso Sei lá que porra é essa aí, tô comendo Tudo bem? Tá, tá envenenada Tá envenenada essa bruxa aqui Vem, vem Vem com tuberculose Que você vai ver, viu Ó, mais um item aqui, galera Vem com tuberculose Que você vai ver Se eu não vou te arrebentar Bora Bora, mulamba É o que? Nossa Olha só isso Espada 1 Espada 2 Ué, era pra ter 3 espadas aqui? Não, não, louco Ah, tá É isso É ok, galera O código aqui é muito simples Falcão Te amo Ó Falcão São Paulino E sogra Tá vendo? Vamos lá Cadê aqui, ó Sogra Cadê o Falcão? São Paulino Olha aí Aqui, ó Que código difícil, hein Cara, que código difícil Pra dar 10 tapas na tua cara aí, ó Não tem muita utilidade Não tem muita utilidade Bom, galera O negócio aqui é simples, né Claro que o cara tá sendo coroado Está sendo coroado Ele vai ter que pegar a espada de ouro Ele tá sendo coroado Aqui Ele tem a Ó, mas satanás Quem mandou você pegar de volta aqui, ó Espada dourada De ouro E aqui nós vamos colocar a espada de prata Que é a de ferro, no caso Nesse caso aqui Tá sendo cortado Nós vamos usar a espada de sangue Vai sair sangue do couro dele E aqui, é claro Que é a lápte Ele morreu Então é a espada ferrujada Eu acho que os códigos do Resident Evil 4 Ficou muito fácil, né É, que a galera é bombom Ah, colegão Mata Mata a cobra doente Cadê a cobra, velho? Que maria? Caralho, onde foi parar a cobra, velho? Mano, a cobra desintegrou Ah, tá aqui Eu achei que a cobra tinha desintegrado, né Agora o selete dourado, beleza Bora Aqui nós temos um item Pra pegar E aqui praticamente é a mesma coisa, tá Essa é a mesma sala de antes, né A gente deve ter dado a volta Ah, bota aí pra baixo aí Ok, deixa eu pensar aqui Vamos produzir alguma coisinha aqui de bom, né Cartuja de doce Tá difícil de produzir, né Aqui eu posso fazer uns vairotes aqui Também não Não quero produzir uns vairotes Hum Deixa eu pensar Bom, dá pra produzir nada Daqui a pouco eu pego essa munição, então Que vai lotar de monstros aqui Ampulheta dourada Eu nem mandei ela descer Eu nem mandei ela descer Eu nem mandei a Ashley descer Posso tocar mais um sininho aqui Esse é o cavalico Falta ali a sogra Aqui é o cavalo Faltou a sogra Aqui, ó Peguei a sogra aqui, ó Agora eu abri os dois lados Já vim pra cá Então os dois lados já estão abertos Já peguei tudo pra cá Beleza Agora eu preciso vim pra cá Oh, peraí Não podemos esquecer do nosso item aqui, né Ah, não Esse item é o item de baixo lá da sala Que eu preciso daquele item, né É o item de baixo ali Ó, velho Tá dando pra fazer porra mesmo aqui, ó Essa cobra lazarenta Eu não já vendi a cobra? Pô, velho Pilote só vai 3 TMP, 5 Ah, dá pra colocar aqui TMP, mas vai faltar 6 balas, né Sobrou 16 balas Stalfa com Virote não, pô Bonição de TMP também não Tá, daqui a pouco a gente pega isso aqui também Saudações Saudações Senhor Kenny Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo não Eu tomei a liberdade de preparar Algumas atrações pra você Sem mais delongas O cavaleiro galante Protege a linda princesa Pode levar a Ashley pra você Eu não quero ela não Pode ficar de presente Parasitas e sua ecologia Vol. 2 Há alguns parasitas que têm a habilidade de controlar seus hospedeiros Esse é um conhecimento básico entre os biólogos Mas não se sabe ao certo como eles fazem isso A seguir Uma lista de vários desses parasitas Dicroscoelium Ou melhor, dicrocoelium Quando a larva desse parasita migra para o esôfago da formiga Ele, ou melhor, ela Altera o comportamento do inseto Quando a temperatura cai à noite No pico do horário de pasto A formiga infectada sobe até o topo de uma planta E se fixa a uma folha usando a mandíbula Com a intenção de ser devorada Galactosomon É difícil os nomes, hein? A larva desse parasita chama de lar o interior do cérebro de peixes Como o olho de boi e o tucunaré Quando infectado, o peixe sobe para a superfície da água Onde nada até ser comido por aves marinhas Esse aí é meio suicida, né? Tinha que chamar... Camikaze Leucocloridium Os esporocistos desse parasita se desenvolveu nos tentáculos oculares da lesma Onde pulsam como vermes Eles alteram o comportamento da lesma E forçam-na a ir para o topo das plantas Onde ficam mais expostas aos pássaros Quando comido pelo pássaro O parasita completa sua metamorfose E atinge a forma adulta Ou melhor, a forma adulta, né? É meio bizarro, né? Já pensou, galera? Tem uns parasitas desses aí, ó? Não se preocupa É meu tempo Temos um item aqui em cima, ó Eu sempre esqueço desse safado aqui, ó Não abre Eu sempre esqueço desse danado Bom, galera A gente não tá com espaço aqui pra poder colocar as coisas Então a gente vai dar um jeito Depois eu volto pra pegar Primeiro já foi abatido Vem extra, vem que o gado vai vir tudo louco Vem extra, vem extra, vem extra Vem, 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 vem Passa aqui Cara, passou por dentro o chute, velho Passou por dentro o chute, viram? Oxi, oxi Cê vai, ó, doente Cê vai, ó, doente Nossa É bracinho de T-rex lixo, mano Como é que pode ser tão lixo esse bracinho, velho? Vai daí, nojento Vai daí, nojento Ele é bracinho de T-rex totalmente aqui, viu? Ah, ok, cara Tô sem espaço pra nada Não tem pra que pegar essa cobra lazarenta aqui E que os vivos e de os mortos se consacren ao senhor Vai daí, ó, da Obrigado.